Fala aí pessoal, beleza? Lázaro na área pra mais um conteúdo de FIFA 21 Trazendo pra você aí uma informação importantíssima Mano, você precisa saber disso e principalmente você precisa compartilhar esse vídeo Com o número máximo de pessoas que você puder Com o número máximo de grupos de WhatsApp que você participar Bom, a EA está implementando aí um sistema Vamos colocar assim, que bane, acho que sim Que bloqueia, acho que sim A rapaziada que faz aquele esqueminha do golden goal Então funciona assim, você vai fazer tanto os icons swaps Quanto os objetivos e dependendo da situação Se você tomar um gol, você quita a partida Se você fizer um gol, o seu adversário quita a partida Geralmente quando você quer pedir pra alguém quitar Você faz um gol, você vai lá e aperta o start E fica esperando que a pessoa quite Geralmente é assim que eu faço E aí fica a critério da pessoa quitar ou não Lázaro, isso é certo ou isso é errado? Cara, vamos levar em consideração O quão você acha que o FIFA é um jogo justo O quão você acha que a EA é uma empresa honesta Então tipo, pra eu cobrar honestidade de você Talvez eu tenha que ser honesto? Talvez Mas se tratando de um game Vamos lá, uma game que Pra maioria das pessoas A rapaziada que não joga de forma competitiva Mano, é só um jogo E acaba que os kits nos objetivos É... No... No swaps Não faz a menor diferença pra rapaziada que vive do jogo Tá ligado? Eu seria contra o Golden Goal Se ele prejudicasse Porra, aquele cara que vive do jogo Aquele cara que bota dinheiro no jogo Isso sim, né? Eu acho que não seria legal Mas não é o caso, mano O Golden Goal ele simplesmente agiliza Algo que é extremamente chato Imagina só você ter que fazer Não sei Pega um swaps aí Será que swaps dá o que? Uma 50 partida? Pô, imagina você fazer 50 partidas Pra poder pegar os swaps Cara, é extremamente cansativo Outra coisa Muitas pessoas não tem tempo Pra poder fazer os swaps Então, querendo ou não O Golden Goal ele só ajuda Eu não vejo, tá? Se você ver, por favor Deixe aí nos comentários Algum ponto que seja negativo Para o Golden Goal Por outro lado É... A EA vendo que a rapaziada, né? Encontrou uma forma De repente de se unir De repente de se divertir Ela quer lá e Foi contar como sempre Eu particularmente, cara Eu acho o Golden Goal O... 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 O Swaps Por causa do Golden Goal Muito, mas Muito mais divertido Do que jogar Division Rivals Do que jogar Square Battles Do que jogar principalmente Foot Champions Por quê? Porque a gente não tem A... Servidor, rapaziada Mano, você não tem noção Ai, Lázaro Eu tenho um delay Na minha casa Cara, tomara que você Tenha um delay Da Malásia O mesmo delay Que eu tenho aqui Na minha casa O mesmo delay Que o Cacá se tem Na casa dele O mesmo delay Que o Alan Castelo Pegou na casa dele Na última semana O mesmo delay Que vários proplayers Estão tendo No game, cara O Alan Castelo Tomou aí no agregado No primeiro jogo Do Qualify 13 a 1 Você não escutou errado O Alan Castelo Tomou 13 a 1 Você acha que é normal Em um jogo Entre profissionais Isso acontecer? Conexão, irmão Conexão Conexão nesse FIFA Infelizmente é tudo Eu te falo porque Eu era extremamente cego E eu seguia Alguns proplayers Que os caras jogam liso E os caras simplesmente Não tocam no assunto GG É um direito do cara O cara deu sorte De jogar liso Beleza Mas porra Quando me afetou E aí um belo dia Eu consegui jogar liso Eu entendi Mano, não é que eu sou ruim No FIFA Eu sou ruim no FIFA também Mas não é só que eu sou ruim Mas eu consigo evoluir Com essa conexão No nível que eu tô? Não Eu não consigo E aí, cara Se torna muito mais difícil Eu acho que a EA Ao invés de Tentar implementar Um sistema Que pode Mais melar Que mais pode Dar errado Do que ajudar Eu acho que ela deveria Se preocupar com a conexão E aí entra aí no post Que o Matheus Overbeck Fez no Twitter dele Que é o seguinte Eu acho que já é o segundo post Que ele faz sobre isso Eu peguei uma imagem aqui Rapaziada Que o pessoal postou aí No grupo do WhatsApp Porque o meu Twitter Está bloqueado Eu tenho que recuperar Esse número aqui Para poder desbloqueá-lo Então por isso Eu peguei esse print aqui Segue lá Matheus Overbeck No Twitter O cara é muito brabo Sempre postando Bastante coisas Coerentes É um cara que Mano Para mim é um dos mais inteligentes Eu já falei aqui No canal sobre ele Outras vezes Abre parênteses aí Abre aspas Aliás Implementaram um sistema Para a galera Não ficar quitando Mais no FIFA Ok Limite de 7 jogos Por hora 45 jogos Por dia Hip Golden Go Beleza O que isso quer dizer Eu acho que 45 jogos Por dia Está GG Está muito ruim Mas 7 jogos Por hora É muito Porque tipo Se você ganhar um E perder o outro Vai dar 14 Opa Melou Seus icon swaps Principalmente Se você tiver tempo E aí O que a EA Ganha com isso? Não sei O que a EA Perde Com o Golden Goal? Eu não sei Me ajudem aí Se vocês souberem Para mim Realmente É algo Que não faz sentido Eu acho Eu acho que assim A EA Ela está procurando Pelo Niovo Ao invés de Preocupar com o que Realmente importa E aí Esse sistema De De tentar Dar um banimento Para a galera Ele casa muito Com uma situação Que aconteceu E eu achei Muito estranho A EA Lançar uma atualização E eu não sei Se deu Uma semana Ou duas semanas Depois Ela lançar Uma outra atualização Tá ligado? E essa outra Atualização Veio quase que Junto com os icon swaps Então tipo Entende como Que não tem nem como Negar? Ah não A gente não Não existe Esse sistema Não tem esse sistema Cara Me ajuda né A gente não é bobo Cara Infelizmente aí Só aquela galerinha Que é muito inocente Aquela galerinha aí Que tampa Os olhos Que passa pano Pra caramba Essa galerinha aí Não tem o que fazer Com relação a ela Mas não é o nosso caso Não é o caso aqui Do canal Não é o caso da galera Que a gente segue Então a gente fica triste Porque a gente percebe Que a empresa Não tá focada Em trabalhar Pra melhorar O que realmente importa Melhorar a conexão Tornar o jogo Mais justo Valorizar a rapaziada Que joga profissionalmente Ela não tá interessada Nisso Ela tá interessada Em nerfar Uma das poucas inversões Que a gente tem Bom pessoal É isso Gostaria aí Que você deixasse A sua opinião Sobre esse assunto Que é até um pouco polêmico E aí a gente se vê Em um próximo conteúdo Beleza? Um forte abraço Tchau Fui! E aí Tchau! Tchau!